Não grande quanto uma laranja baía, mas tem essa casca rosada, alaranjada. Pamplemousse, toranja ou grapefruit. É um cheiro cítrico, revigorante. Tem uma impressão frisante de refrigerante gaseificado. A casca é macia e grossa. Tem um cheiro de verde aldeídico nessa casca. Lembra um pouco a folha da flor de laranjeira. E é um pouco amargo. A cor é maravilhosa, vermelha. Uma laranja vermelha, um bloody orange, como dizem. E esse sabor acorda ao paladar. E fica um retrogosto maravilhoso. É um agrumem. Grapefruit é uma nota cítrica, alaranjada, verde e amarga. E aí Obrigado.